Tentei ganhar o mundo com uma bola, fazer meus gols e ser um campeão. Mas Jesus Cristo mudou o meu caminho, ganhei o mundo com a palavra do Senhor. Cantei aos tristes, libertei, encarcerados, fiz o infeliz sentir o quanto é amado. Curei doentes enxugando suas feridas, este é o gol da minha vida. Este é o gol da minha vida. A gente imagina uma coisa pra nossa vida, mas já tá escrito nas estrelas o que Deus quer pra você. E o que Ele quer pra você, Ele vai revelar. Tentei ganhar o mundo com uma bola, fazer meus gols e ser um campeão. Mas Jesus Cristo mudou o meu caminho, ganhei o mundo com a palavra do Senhor. Cantei aos tristes, libertei, encarcerados, fiz o infeliz sentir o quanto é amado. Curei doentes enxugando suas feridas, este é o gol da minha vida. Este é o gol da minha vida. Um homem, a imagem de Deus, um homem, a imagem de Deus. Hoje ando por lugares altos, sem clamagem do meu Criador. Ele é rei, hoje eu sou príncipe, faço parte deste reino de amor. Eu sou um homem, a imagem de Deus. Eu sou um homem, a imagem de Deus. É um homem, a imagem de Deus. Ai, Mãe, 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 Mãe É, pois a minha opção, minha opção ser mudada, eu sou um homem à imagem de Deus E hoje eu sou feliz E não me arrependo De ter deixado aquela bola que eu tanto amava está no Morumbi já com contrato assinado para pegar outra bola o mundo que Deus diz que dá o mundo nas nossas mãos pois Ele nos fez para Deus reis e sacerdotes olha que você é rei e sacerdote amém glória a Deus